Música Bento e a CBF jogam hoje o primeiro jogo da final do primeiro turno do estadual série ouro de futsal com transmissão ao vivo da TVcom 8 horas da noite Para ser campeã do primeiro turno a CBF joga por 3 empates Rodrigo é o artilheiro do time Repetir este lance várias vezes é comum para um ala ou um pivô no futsal Mas a fase de Rodrigo é tão boa que mesmo jogando lá na defesa como fixo ele consegue ser o artilheiro do time no estadual com 12 gols Então a gente está sendo feliz, acho que a equipe está criando espaço para a gente vir de trás, fazer o gol e ajudar a equipe a vencer É tanta vocação para vencer que Rodrigo e os outros jogadores da CBF até agora não perderam na série ouro deste ano E hoje o time defende uma invencibilidade de 15 partidas na competição Quando a CBF entrar em uma quadra igual a essa vai defender uma invencibilidade de 15 partidas na competição E vai encontrar do outro lado o único adversário que até agora ela ainda não venceu no estadual de futsal desta temporada Para o jogo desta noite o Bento Futsal tem pelo menos 4 desfalques E parar o melhor ataque do gauchão, uma das melhores equipes do país, é uma missão para ele Vendo essas defesas nem é preciso dizer que a Alemão é um dos destaques da equipe de Bento Gonçalves E uma das esperanças contra a CBF Show complicado, né? Sabemos a qualidade do adversário, acho que todo mundo conhece A gente fez o nosso trabalho até agora e agora chegamos na final, vamos tentar dar o máximo da gente para conseguir os três pontos aí É assim, desfalcada, mas confiante que a equipe mais nova do gauchão vai enfrentar a mais tradicional Tentando provar que dentro de quadra não existe favorito Tentando provar que dentro de quadra não existe favorito